MÍDIA GOLS E aí garotinho, Wagner Lima na área de novo aqui no Mídia Gols com o futebol de arrepiar. Hoje tem Grêmio, hoje tem São Paulo pelo Brasileirão com o nosso duelo de narradores. Gustavo Manhado vs Cristiano Oliveschi E aí, curtiu a vitória do Grêmio? Deixe seu like aqui embaixo, quero sentir a sua força aí, Tricolor Gaúcho. Você faz isso e eu mostro a bola balançando a rede com o nosso tradicionalíssimo duelo de narradores. Tá demais! Paulo Edilson fez o passe pro Bolanhos, ganhou do Mena, lá vai Bolanhos, voltou pro Edilson na entrada da área, chegou de pé na esquerda, bateu, salvou o goleiro, a sobra do Douglas. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Grêmio Douglas! No início do segundo tempo, que jogada do Edilson, que belo passe do Bolanhos, pra ter pontuação de vice-líder, pra ficar cabeça a cabeça com o Corinthians da vice-liderança do Brasileirão, pra ficar a dois pontos do Palmeiras, pra ficar com o líder na alça de mira. Olha só o que te espera, não acabou não. Vem o Grêmio, vem o Grêmio com o Bolanhos, Bolanhos deixou no Maicon, o Maicon bateu de perda à esquerda e espalmou o Douglas! GOOOOOOOL! 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 Oh, meu velho, carimbou aos 7 minutos e meio de bola rolando na etapa complementar. Douglas, forma o descontrole da arena! Quem vence esse duelo, hein? Escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários e deixe seu voto no cardzinho aqui no ângulo. E você também tem que deixar o seu like, quero sentir a sua força aí, torcedor que gosta de futebol no rádio, tá? Se inscreva no nosso canal e volte sempre aqui à nossa casa do futebol de arrepiar. Mídia Gols, fui!